Olá, sejam bem-vindos ao canal do Marco, o meu canal. E hoje eu vou ensinar como você cria uma página onde você coloca vários links, por exemplo, pra você colocar na bio do seu Instagram. E aí você pode conectar as pessoas com tudo que você faz. Por exemplo, você pode conectar no seu WhatsApp, você pode colocar links para outras redes sociais, você pode colocar uma página de vendas, tanto faz, vai de acordo com a sua imaginação. Venha comigo aqui pro meu navegador. Olha só, estamos aqui no meu perfil do Instagram, tá? Então, você vê aqui na bio, possui esse link, um link criado no site chamado LikeTree. Você clica nele e você é direcionado para essa página, onde tem aqui a foto do meu perfil, uma descrição e uma chamada pra ação, tá? E aqui você pode ver que possui vários links, por exemplo, o link do Discord, o link do YouTube, o link do próprio Instagram, porque esse link, ele não tá só no meu Instagram, ele tá em outras redes sociais. E tem aqui também o link do Facebook. E se você clica, por exemplo, no link do YouTube, você automaticamente é direcionado para o meu canal no YouTube. Viu só? Então, se você quer aprender como é que faz isso aí, continua nesse vídeo até o final. Se você já tá gostando do vídeo, deixa o seu like. Se você tem alguma dúvida, deixa o seu comentário. E se tem alguém precisando desse conhecimento, compartilha o vídeo com essa pessoa. Porque conhecimento guardado não serve pra nada. O conhecimento só é bom quando você compartilha ele com outra pessoa. E vamos lá pro vídeo, tá? Bom, eu abri aqui uma janela anônima, porque eu já tenho contas no LikeTree e eu quero fazer uma do zero com vocês, tá? Então, primeiramente, eu digito o Google e aqui na página do Google eu digito Linktree. Tá vendo só? L-I-N-K-T-R-E-R. Não tem erro, tá? Você dá Enter e é o primeiro site que aparece. Linktree. Crie a sua conta no Linktree. Link na bio personalizável. Aí você entra nesse link e você vai ser direcionado para essa página. Isso aqui são cookies. Você normalmente rejeita tudo. E aqui está dizendo um link. Infinitas possibilidades. Você pode colocar do jeito que você quiser, tá? Aqui já está deixando bem claro. O primeiro passo é clicar aqui em Comece Gratuitamente. O único problema é que para mim está em inglês e eu não consigo traduzir. Mas como eu sou um pouco de inglês e eu vou deixar para vocês o passo a passo, vocês não vão conseguir errar, cara. Não tem como errar. Mas caso alguma coisa dê errado, deixa a sua dúvida nos comentários, tá? Eu vou estar te ajudando, mas deixa bem explicadinho. Primeira coisa que a gente vai fazer. Nome de usuário. Por exemplo, eu vou colocar aqui. Marco. É 010. Marco 010. Certo? Ficou verdinho é porque dá para usar. Se ficar vermelho é porque já tem alguém utilizando esse nome. Agora a gente precisa colocar o e-mail, tá? Se você já tem o e-mail, você coloca o seu e-mail. E se você não tem o e-mail, eu vou te ensinar agora como é que faz o e-mail, tá? Mas caso você já tenha o e-mail, você pode pular esse passo, porque eu vou deixar todo bonitinho na descrição do vídeo. E aí você já pula para o próximo passo e você continua sem perder tempo. Então, o primeiro passo para você criar um e-mail é você abrir uma outra janela. É você digitar Google novamente. Você vem aqui, fazer login. E você coloca aqui, criar conta. Para mim. Nome. Meu nome é Marco. Vou colocar aqui Silva. Marco Silva. Nome de usuário. Vamos ver se ele já coloca aqui. Marco. Não dá. Marco 457. Já está usando. Coloca um 8. Já está usando um 3. E agora? Já está usando MW. Pronto. Esse nome aqui não está sendo usado. Esse é só um nome ilustrativo, tá? Você pode criar do jeito que você quiser. Marco 457. 8. 3. MW. Eu vou simplesmente copiar esse endereço. E aqui na senha a gente vai colocar MW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vejam só. Senha. MW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloca uma senha fácil que você consiga lembrar, tá? Pelo amor de Deus. Não vai perder a senha do seu e-mail. E aqui, mano. Eu vou colocar aqui o meu telefone. Mas eu vou pular essa parte porque eu não quero divulgar meu telefone. Caso você tenha alguma dúvida e queira entrar em contato comigo, é só você deixar nos comentários, tá? Eu vou estar lendo tudo e respondendo e tentando ajudar. Então, eu vou colocar aqui o meu telefone. Eu vou receber um código do Google nas mensagens. E aí eu vou colocar o código. E eu volto com vocês na próxima página. Prontinho, pessoal. Eu coloquei meu número. Eu recebi o código. Eu coloquei o código. E eu fui direcionado para essa página. E olha só. Caso você vai usar esse endereço de e-mail para sempre, eu recomendo que você coloque aqui o seu telefone. porque ele vai te ajudar a recuperar a sua senha caso você perca. Você coloca um outro endereço de e-mail de recuperação para ajudar a recuperar a sua senha. E você coloca aqui a sua data de nascimento certinha. Porque se você errar qualquer coisa aqui, você nunca mais recupera o e-mail que você perder, tá? Eu vou colocar qualquer coisa aqui porque eu só estou criando esse e-mail para esse fim. Nada mais. Tudo preenchido. A gente clica em próxima. A gente vem aqui embaixo, concorda com os termos de uso, certo? E cria a conta. Pronto. Conta criada. Vocês podem ver aqui. Marco Silva. Marco 45783mw.gmail.com Agora a gente volta no Like Cree. Aí a gente cola esse e-mail. Arroba gmail.com Senha. A gente vai criar uma senha aqui agora. A mesma senha do e-mail, tá? Não precisa criar outra senha. Mw 123456789. Vamos ver se está certinho. Muito cuidado para não errar sua senha, tá? Senão você vai acabar fazendo merda. Mw 123456789. Certo. Agora você marca essa caixinha para você concordar com os termos de uso e condições. E você se conecta com o seu e-mail. Um pouquinho de demora, né? Como sempre. Como direcionados para essa página. Diga-nos um pouco sobre você mesmo para uma experiência personalizada no Like Cree. Eu vou colocar aqui o meu nome. Eu vou colocar aqui a categoria do meu negócio, né? Vai ser negócios. No seu caso pode ser fashion, pode ser saúde, viagens. Pode ser o que for. No meu eu vou colocar aqui negócios. Segunda categoria. Eu vou colocar aqui agência de consultoria. E aqui está dizendo, olha. Eu concordo em receber ofertas, notícias e relatórios, notificações do Like Cree incluindo pelo e-mail. Não precisa marcar isso aqui porque isso aqui só vai ser o Like Cree enchendo seu saco, tá? Coloca aqui continue sem marcar ali. Caso você queira receber, aí marca, tá? E aqui são os planos de assinatura. Temos o prêmio, que é R$85,00 por mês. Temos o Pro, que é R$29,00 por mês. O iniciante, que é R$15,00 por mês. E temos o que eu uso e recomendo a vocês, que é o grátis. Ele já supriu meus usos e provavelmente vai suprir o de vocês também, tá? Aí você marca o grátis e coloca aqui, é, Get Free. Você clicou lá, você vai ser redirecionado para essa página. Obrigado por se conectar. E olha só, isso aqui é muito importante. Mas muito importante mesmo. Olha só. Para verificar a sua conta, clique no link que enviamos para o seu e-mail. Marco, 45783mw.gmail.com Esse é o meu e-mail. No seu caso, vai estar o e-mail que você colocou. Mas você vai precisar verificar ele antes de poder usar o seu like tree, tá? Mas isso aí eu vou mostrar lá para o final. Aí temos aqui, continue para o meu like tree. Você clica aqui. Como direcionado para essa página. E aqui já vemos uma prévia da sua página no like tree. E agora, para você adicionar um link, você vem aqui, add new link. Você coloca o título, por exemplo, Instagram. Certo? Você já vê que já vai aparecer aqui, já vem. Cadê? Ai, tá me trolando, mano. Era para ter aparecido. Próximo passo, você vem aqui em URL. O que é URL? Você vem aqui no seu perfil do Instagram ou de qualquer link que você queira colocar. Ai, você vem nessa barrinha, clica nela e você copia esse link aqui, tá? Vai ser... Ai, na hora que você colocar lá no like tree, ele vai trazer para o link que você copiar, tá? Por exemplo, voltamos aqui para o link tree. Ai, a gente coloca o URL e a gente coloca a URL do nosso Instagram. Olha só, já apareceu lá, ó. Instagram. Ou seja, se alguém clicar aqui, ela já vai ser direcionada para a nossa página do Instagram. Mas aí você me pergunta, cara, tá feio. Como é que eu faço para deixar bonito? É assim, ó. Você vem em thumbnail, aqui nessa fotinha aqui, tá vendo? Clica. Ai você coloca configurar thumbnail. Set thumbnail. Você tem duas opções. Enviar a sua própria ou escolher o ícone próprio do like tree. Se você escolher o ícone próprio do like tree, você vem aqui nessa barra de pesquisa e você coloca em Instagram. E aqui já tem o ícone do Instagram, tá vendo? Mas percebe como é feinho? Não é legal, cara. Não é legal. Então a gente vai aqui chegar aqui em change e vai fazer o upload da nossa própria thumbnail. Mas primeiro eu vou ensinar a vocês como é que você baixa. Por exemplo, você está aqui no Google. Você digita Instagram. Instagram. Ícone. Muito fácil, muito fácil. Você vem aqui na primeira foto que apareceu ou na que você achar mais bonita. Você clica com o botão direito. E você clica aqui em salvar imagem. E você lembra a página que você salvar, tá? Lembra a pasta que você vai salvar. Eu vou salvar em downloads. E vou colocar aqui Instagram. Certo? Já está baixado. A gente volta no Like Cree. A gente coloca aqui trocar. E a gente faz o upload daquela imagem que a gente acabou de mandar. Você seleciona esse arquivozinho. E aí você vem aqui, ó. Já dá pra ver que apareceu aqui a imagem que a gente acabou de baixar, tá? Só que pra você não vai acontecer assim, porque esse meu navegador ele é diferente do seu. Aí você vem aqui em mostrar todos os arquivos e você vai na página que você lembra de ter colocado a imagem e você clica no arquivo que você acabou de baixar e você clica em abrir. Aqui e prontinho. Tá aí a imagem do Instagram. Você coloca save, upload e ela vai enviar. Viu só? Enviada. Agora olha só como é que já ficou mais bonito. Já ficou aqui o Instagram e o ícone dele. E lógico, com o link, né? O que é mais legal. Mas aí você me pergunta, Marco, não tá bonito igual o seu tava? Tá todo branco, esquisito. Eu vou ensinar vocês agora a mexer nisso aqui. Vocês vêm aqui em aparência. Tá vendo? Aparência. Aqui, ó. Clica. E aí nós fomos direcionados pra essa página onde a gente vai conseguir personalizar o nosso link free. Vejam só. Aqui é a nossa imagem de perfil. A gente coloca aqui, é... Pike iMail. A gente faz o upload. Você pode colocar uma foto de perfil. Você pode colocar a logomarca do seu negócio. Eu vou colocar aqui o ícone do Instagram que a gente acabou de baixar. Porque eu simplesmente tô fazendo um tutorial, tá? Eu não vou usar essa conta do link free. Aqui, vejam bem. Aqui tá o meu nome, né? Só que como a gente viu antes, no meu link free próprio, eu não coloco o meu nome. Porque quem clica nele já sabe quem eu sou, tá? Eu simplesmente coloco uma mensagem aqui. Oi, seja bem-vindo. Faça parte da comunidade, entendeu? Coloca do jeito que você quiser, cara. Do jeito que você quiser. Por exemplo, eu coloco aqui João... João é... 10. Vamos ver. Olha só. Apareceu aqui, ó. João 10. Abil. Você pode colocar qualquer coisa, ó. Vou colocar aqui. Livramento de Nossa Senhora Bahia. Que é a cidade que eu nasci. Viu só? Apareceu. O que você colocar aqui vai aparecer. E agora, a parte mais importante. Os temas. Você pode criar o seu próprio. Ou você pode pegar um tema pronto. Eu uso um tema pronto porque eu já acho ele maravilhoso. Eu não preciso mexer em mais nada. Agora, você vê aqui, ó. Esse aqui é pago. 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 Todos esses que tem upgrade são pagos. Aí, você desce lá embaixo. E aqui, começa a ter uns gratuitos. Esse é o que eu uso no meu Like Cree pessoal. E você vê só como é que fica bonitão? Tem essas opções aqui também. Eyebranger. Olha só. Colorido. Hop. Iris. Air White. Você coloca do jeito que você quiser, cara. Agora que você já viu esse vídeo. Você está pronto para configurar o seu Like Cree. Do jeito que você quiser. E você vai deixar ele bem bonito. E chegamos ao final do nosso vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta ele. Se você tem alguma dúvida, comenta aí nos comentários. Mas bem explicado que eu vou te ajudar. E o mais importante, cara. Se alguém está precisando desse conhecimento. Compartilhe o vídeo. Porque conhecimento guardado não serve de nada. O conhecimento só ajuda quando ele é compartilhado. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu. Ah, você achou que o vídeo tinha acabado, né? Pois eu também achei, mano. Só que eu esqueci de falar uma coisa. Lembra a hora que eu falei para você que tinha uma coisa muito importante. Que era verificar o e-mail? Exatamente. Agora eu não vou mais gravar a tela do meu computador. Porque eu estou sem saco para fazer isso. Mas é o seguinte, mano. Entra no seu e-mail. Vai na caixa de entrada. Que lá vai estar um e-mail de verificação que o Like Cree te mandou. É só você clicar naquele e-mail. E pronto. Na hora que você compartilhar o seu link. Ele já vai poder ser usado. Se você não liberar a verificação do seu e-mail. Você não vai conseguir usar o Like Cree, tá? Então, é isso. Um abraço e até mais.